Dacílio Souza Tio Chico Foi Dacílio Vamos a minha réplica Eu ia falar ontem, só que você acabou a live, não deu pra falar Vamos lá Começando pela Yamaha Cara, a Yamaha fechou ano passado Todo ano passado como 2021 Com 17% E foi um recorde Pra Yamaha Desde 93 Quando a Yamaha teve 21% De participação Que ela não tinha um resultado tão bom E tanto E agora está com 19% por enquanto Esse ano E tanto em 2021, como em 2022 Em 2023, ela já não tinha XJ, já não tinha XT Já não tinha Teneré Nem 250, nem 660 E agora nos últimos anos passou a não ter Também a Super Teneré 1200, porém esses modelos Aí Eram modelos bons, que o pessoal gostava Mas que não representava Um número tão grande de vendas Tanto que Sem eles foi que a Yamaha teve resultados melhores Então eu acho que a estratégia dela por enquanto está sendo acertada Ela vai Vai chegar a hora dela competir com a Com a CB Twister E com a Com a Nova XRE Como ela sempre competiu Acredito que ela não vai ser líder De nenhum dos dois mercados Nunca foi Mas ela vai competir Então eu acho que eles estejam desesperados Bem longe disso E referente a Chevrolet Eu vou falar da Volkswagen Que você citou Eu nunca Eu não lembro da Volkswagen Ter sido líder de mercado Eu lembro da Fiat Ser líder por uns 15 anos Depois a Chevrolet Foi líder por 4 ou 5 E depois da pandemia A Fiat voltou para a liderança Eu não sei no começo dos anos 2000 Que eu não acompanhava carro na época Se a Volkswagen chegou a ser líder de mercado Para mim ela sempre foi segunda Agora está em terceiro Para mim não Não é muito relevante isso Porque Essas três primeiras aí Chevrolet, Fiat e Volkswagen Elas sempre ficaram muito próximas Uma das outras É diferente da Da Honda Que tem quase 80 A Yamaha que tem quase 20 E depois as outras vão vir Vão vir com 3 Motor com 3 Outras com Um ponto alguma coisa Por cento É Você falou Eu ia até dar motor Para a Sayamara Cara, isso está muito longe Aí a Yamaha A Yamaha tem 3 Aí a Yamaha fechou Passado com 17 Está com 19 esse ano Isso é 6 vezes mais O que a Yamaha vende em 2 meses A Yamaha vende no ano todo Ela nem tem capacidade produtiva Para chegar nem próximo disso Nem se ela quisesse Ela podia Nem motor Nem Schinerai Nem nenhuma outra Só isso aí Se precisaria de décadas Para poder mudar E até Falando Essa questão também Do catálogo Enxuto A Chevrolet mesmo Ela Tinha uma época Que ela tinha Celta, Coce e Agile Ela substituiu todos Pelo Onyx Tinha uma época Que ela tinha Aste e Vectra Substituiu pelo Cruze E foi com esse catálogo Que ela assumiu a liderança E passou 4 anos Então, cara Catálogo cheio Não é tudo O que vale É no final É fechar com A maior participação possível É isso que eu penso Abraço, teu Chico Valeu, Dacílio Um beijo para você Obrigado pela sua réplica Eu discordo totalmente De tudo que você disse Com exceção da questão Do Que você falou Da Da terceira colocada Alcançar e amarra Você está certo Precisaria de Seis vezes mais Você está certíssimo Isso aí são fatos Número Número a gente Não tem o que discutir Mas em relação A Volkswagen Sim É porque você está falando De 2000 para cá 2000 para cá Não é referência só Tem coisas lá atrás E a Volkswagen Começou a perder O mercado Exatamente De 2000 para cá É Mas antes disso Volkswagen brigava Com as grandes Provavelmente você não Você deve ter estudado Alto latina Tem muita coisa lá atrás Que você provavelmente Ou não acompanhava Mas eu tenho certeza Que você sabe o que é Porque você é um cara informado E não vou discutir isso agora Mas se a Yamaha Não ficar esperta Ela perde o mercado sim E para isso Ela precisa focar Não somente Nas motos de alta Mas ela precisa inovar Principalmente hoje No que está dando A Yamaha não ganha Nas motos de baixa cilindrada Ela não ganha Porque a Honda É campeã total Mas ela pode ganhar Fatia nas motos De baixa cilindrada Até 300 cilindradas Ela pode ganhar Essa fatia Que é Fazer e Lander Porque nas Factor Na FZ15 Todas essas Ela não ganha A Honda Ela vende 30 mil unidades De CG Por mês Mês passado Fevereiro Ela bateu 30 mil unidades Cara 30 mil unidades De CG É absurdamente alto Mas a Yamaha Exatamente No segmento Que ela pode ganhar Que é da 250 A 300 Ela não Ela não Não está Realmente acordando E aí Por mais que você me diga Ah mas ela vendeu Mais Randslander Vendeu mais Fazer Mas isso foi exatamente No momento de transição Quando a Honda Diminuiu A produção da CB250F E quando agora Está diminuindo A produção Ou paralisando Da XRE Que é exatamente Na transição De modelos Então daqui a alguns meses A gente vai conversar E você vai ver Que realmente Era isso A Honda Ela vai ultrapassar A venda Da 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 Yamaha Mas também Tudo vai depender Da prática De preço Da Honda Porque a Yamaha Ela pode Baixar o preço Drasticamente Da sua FZ25 E passar a venda E aí é um outro É uma outra questão Que é a questão Estratégica comercial Né E aí sim Mas sempre O debate com você É maravilhoso Da Cílio Gosto sempre Você é um cara Extremamente Necessário Aqui nas minhas lives Um beijo Meu querido Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto